Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão por aí hoje de novo? Hoje nós vamos conhecer uma música nova, para variar, porque eu tenho feito muitas músicas novas e tenho adorado fazer isso. Quando eu compuse ela, eu pensei em colocá-la em cima de um ritmo brasileiro e alguma meu boi, sotaque de baixado, mas antes da gente conhecer a ritmo, eu vou contar bem rapidinho a história do Bumba Meu Boi, porque o Bumba Meu Boi faz parte do folclore brasileiro. A história do Bumba Meu Boi é a história de um casal de escravos, a dona Caterina e o pai Francisco. A dona Caterina estava grávida e ela ficou com vontade de comer língua de boi, só que ela não queria comer qualquer língua de boi, e naquela época não era simplesmente a gente ir lá ou no mercado, comprar uma carninha, comprar uma língua de boi, tinha que matar o boizinho. Como ela queria a língua do boi preferido do patrão, o pai Francisco teve que dar um jeito e ele foi lá todo corajoso, pegou a língua do boizinho para fazer uma comidinha para a dona Caterina que estava grávida. O patrão descobriu e ficou muito bravo porque era o boi preferido dele e assim capturou o pai Francisco. O fazendeiro ficou desesperado, chamou todos os médicos da cidade e da região para tentar salvar o boizinho, mas não teve jeito, ninguém conseguia salvar aquele boizinho. Foi preciso então chamar os feiticeiros da floresta, os pajés, para tentar ressuscitar o boizinho, fazer com que o boizinho voltasse à vida. E não é que eles conseguiram? Os pajés e os feiticeiros da floresta conseguiram ressuscitar o boizinho. O fazendeiro ficou tão feliz que deixou o pai Francisco ser livre e depois fez uma grande festa na sua fazenda. Tem outras versões dessa história que contam que o boizinho adorava dançar, e o Bumba Melboa é uma das representações mais bonitas do popóleo brasileiro. Essa manifestação popular surgiu da junção da cultura europeia, africana e indígena. O sotaque que a gente vai fazer junto com a música vento é o sotaque de baixada. Tem o Bumba Melboi sotaque de baixada ou o Bumba Melboi sotaque da ilha ou sotaque de matraca. Esse sotaque usa matracas, pandeirões menores que o sotaque da ilha e o que se destaca nisso tudo é um personagem chamado Kazumbá. Esse personagem é uma mistura de homem e bicho, vestido com uma bata comprida, com uma máscara de madeiras e chocalhos nas mãos, ele diverte todas as pessoas que estão na festa do Bumba Melboi. E antes da gente aprender a tocar o Bumba Melboi, a gente vai ouvir a música. Vamos lá? Vento faz a folha voar, tente de leão desmanchar, folhas de sabão pelo ar. Vento faz o dó dói sarar. Vento no cabelo faz desmanchar, vento na comida esfriar. Vento no cabelo faz desmanchar, vento no cabelo faz desmanchar, vento no cabelo faz desmanchar. Vento faz a canção pelo ar. Vento no cabelo faz desmanchar. Vento no cabelo faz desmanchar. Vento no cabelo faz desmanchar. e para começar a gente conseguir aprender esse ritmo a gente vai usar o balde e duas colheres de pau pode ser de bambu ou se vocês tiverem pedaço de cabo de vassoura enfim podem usar a criatividade porque às vezes a gente não tem os instrumentos em casa não é verdade primeiro a gente vai falar vento sopra vento nunca tá vento sopra vento nunca tá vento sopra vento nunca tá vento quero ouvir vocês vamos fazer juntos só falando vento sopra vento nunca tá vento sopra vento nunca tá vento agora é o seguinte a gente vai colocando pedacinho por pedacinho das palavras ou seja cada sílaba e vai colocando o ritmo no balde vamos lá vento sopra vento nunca tá 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 vento Música Vento faz a folha voar Tente de leão desmanchar Folhas de sabão pelo ar Vento faz o dó dói sarar Vento no cabelo faz desmanchar Vento na comida esfriar Vento no catavento faz tirar Vento faz a canção pelo ar Vento no cabelo faz desmanchar 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 Obrigado.